Estamos começando agora a coluna Giro Business e na minha companhia o presidente da Opus Entretenimento, Carlos Conrad. Carlos, bem-vindo ao Giro Business, da nossa proposta, nossa missão, levar conhecimento às pessoas. E me preparando para este bate-papo, eu tive acesso a números grandiosos do setor do entretenimento. De fato, me vejo aqui surpreso, um setor com faturamento na ordem de 63 bilhões de reais que entre diretos e indiretos emprega 23 milhões de pessoas e que atua numa cadeia bastante complexa com 52 atividades econômicas. Isso dito, eu pergunto, Carlos, quais os pontos positivos que favorecem o entretenimento no Brasil e quais são os negativos que atrapalham? Passamos uma logística difícil, uma malha aérea complicada. Os pontos positivos é que a gente tem hoje profissionais extraordinários, tecnologia fantástica à disposição, tanto no palco, no backstage, para a plateia, para o público, para o consumo, as facilidades para a logística também de deslocamento do público. Então, o entretenimento é uma indústria gigante no Brasil, mas ela também é uma indústria que tem um potencial extraordinário de crescimento. E isso nos motiva muito, esse setor. E, de fato, como vem sendo o desenvolvimento, a competitividade, como o setor vem crescendo, não só em faturamento, mas na sua eficiência, por exemplo, para atingir essa meta, esse crescimento esperado? Foco é um segmento com muito foco, é ao vivo, é aquele dia, naquele horário, não dá para deixar para depois e, naquele momento, você vem de uma experiência. O que o público vai levar para a sua casa é a melhor experiência que ele pode ter comprado e é a melhor que ele precisa levar. Então, é foco, é profissionalismo, é qualidade, e a qualidade está nessa cadeia de 52 empresas que promovem todo esse processo. Esses são os bastidores do setor do entretenimento, relatado por ele, o presidente da Opus Entretenimento, Carlos Conrad, meu convidado na coluna Giro Business.